Fala galera, beleza? Quem fala é o Vitor E sejam muito bem-vindos galera A mais um vídeo do canal Então galera, já não deixem seu gostei galera E gente, se inscrevam no canal que é muito importante E galera, logo isso gente Ative as notificações que é muito importante E deixem seu like nesse vídeo galera, nunca tava tendo esse vídeo Mano, 5 likes, então eu conto com vocês E galera, no vídeo de hoje a gente tá trazendo Mais um vídeo, porque hoje galera Eu vou tá fazendo um mini unboxing Novamente aqui pro canal E galera, hoje eu vou tá fazendo um vídeo Deixa seu like e é isso aí E galera, eu não sei se vocês sabem, mas eu postei um vídeo Aqui no canal, beleza? De um celular Do meu celular antigo Pra quem não sabe galera Eu tenho na verdade Esse celular aqui galera Gente, eu sei que ele parece um pouco o iPhone Porque o iPhone Ele não tem tipo um coisa assim Baixa igual o meu tem agora E ó, se liga galera como é que ele é Até que ele é grandinho e tal Mas galera, esse celular aqui Mano, ele foi usado pra muita coisa Beleza Mano, ele serviu de bom uso E mano, ele já caiu várias vezes no chão Galera, já aconteceu de eu levar ele pra escola E eu fui correr e ele caiu Mano, ele já tá tudo trincado Aqui rapaziada, ó Tá trincado Mano, ele tá sem película, tá? Não tá com película Sem película Mano, olha essa ideia minha também Ó, e ele, olha aqui ó Ele trincou tudo galera, ó Às vezes vocês vão conseguir ver gente Mas ele trincou tudo galera Olha isso, ó Aqui mesmo fudeu do lado, ó Aqui, ó Aqui do outro lado E ele é um celular bem bonito E hoje galera eu vou tá falando O que veio nele Porque galera, nele veio uma coisa muito top Que vocês terem ideia Eu tô aqui com a caixinha dele galera Essa aqui é a caixinha dele Eu vou tá falando do que que ele veio galera Ele é um curvo S sim Eu tô vendo aqui É brilhante Maior de abertura para as suas selfies galera Isso, ó Eu tô lendo aqui tá galera E tal Descubra a nova série Também tem recursos em música personalizadas É Onite Música Beleza Eu acho que já vem nele E galera Ele veio uns negócios muito legais galera Mano, a caixa dele é muito grande galera Sério Aqui galera Tá a penícula dele gente Ele vem com duas penículas galera E eu não tinha ligado Quer ver se fosse que era penículas Eu tinha colocado ó Mas é penícula Entendeu Ele vem com penículas E ele vem Eita, pega E ele vem galera Com uma outra capinha Só que branca galera Olha esse branco gente Ó Mano, é um branco muito legal Que é isso aqui galera ó Tá vendo É isso aqui certo Que vem ó Ele vem esse negocinho E ó Detalhe A câmera tá tudo estragada ó É isso que eu gravava nos meus vídeos tá galera Não tô usando não E esse celular aqui ó Ele tem 8 GB de memória Eu malemar não fazia nada nele né Então galera Ele é um cartão Pop 4 né Então mano E essa parte dele Troca mano Que da hora né Então é um negócio tipo bem legal né E ele vem com outra galera Ele vem com uma preta mano Assim é tipo É meio feito de madeira galera ó Ele vem com mais uma penícula Ele vem com duas penículas E ele vem com essa capinha aqui ó Que é igual essas aqui Então ele vem Ele vem com três capinha mano ó Se liga galera ó Ele vem com três capinha Top né mano Então galera Então hoje Então eu vou tá colocando pra vocês verem Essa aqui Como é que fica né Deixa eu só desmontar aqui o celular Aí ó Pra vocês verem O que que tá aqui galera ó Se liga rapaziada ó Vou tá Vou tá mostrando o cartão né O código Olha Olha isso galera Se liga gente É limited Ele tá Galera Esse Tá vendo ó Ele tem um cartão de memória Eita Pegou tudo aqui Ele tem um cartão de memória Esse cartão de memória galera Era de 32GB mano Esse cartão é de 32GB E eu fui saber Esses dias que eram 32GB Ó as ideias Então ele é de 32GB o cartão né galera E tipo assim Eu usei muito ele Deixa eu pegar aqui um negócio aqui E esse cartão de memória Ele me ajudou muito Porque quando o celular é de 8GB 32GB Já ia ajudar né Então mano Tá até preciso colocar no celular não Só que agora não vai nem colocar E galera ó Ele fica muito bonito Com a capa branca E essas capinhas galera Uma alemã eu trocava Eu trocava tipo Depois de uns 2 meses 2 meses tá Então olha só Vou colocar aqui pra vocês Verem ó Como é que ela fica legal Ó Calma Deixa eu ver se tá certinho Ó Ela ficou assim galera O celular fica muito mais louco Né Mano Legal né galera E mano Ele tem um irmão Irmão que eu digo Ó Isso aqui ó Essa queda aqui ó Foi no dia que eu tava na escola galera Então tome muito cuidado Com o seu celular tá Então galera Olha isso ó Eu vou botar a branca aqui pra vocês verem A branca eu não gostei muito lá Porque ela ficou muito mulherzinha ó Então ficou Eu acho que ficou uma coisa bem legal né galera E gente Esse aqui é o meu celular né Espero que vocês tenham gostado Desse mini unboxing Né E vamos continuar lendo as coisas na caixinha Só pra finalizar o vídeo Não tem mais nada Como vocês tão vendo Mas na caixa Uma embalagem bem legal né galera É Olha aí Olha como é que ele é galera Ó Se liga galera ó Ó a foto dele Galera Isso aqui que vocês tão vendo Essa parte ó Tá vendo a net aqui em cima ó Não sei se tá desse lado aqui ó Aqui bem em cima galera Tá vendo tem o negócio da net Então gente Esse negócio aqui galera Ele é puxado pelo Moto G É um pouco né galera Se vocês perceberem ó Essa partezinha Ele é puxado um pouco Pro Moto G galera ó Tá vendo Então é um celular muito bom Só que galera Ele é só pra ligação né galera Aqui ele tem 3 capas de bateria Madeira x de branco Uma madeira de ouro E ele vem galera Ele vem com cartão de 32GB Ó Eu não tô zoando ó 32GB ó Ó Pra alguns falarem Ai que mentira Não vem 32GB Caramba Olha aqui ó Só pra provar pra vocês ó 32GB tá vendo Então eu vou fazer o seguinte galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Já deixa o like Lembrando Se você não vai se inscrever aqui no canal Se inscreve Não vai dar todo dia sair vídeo novo E ó Celularzinho na mão Capinha Então é isso aí Finalizando o vídeo E a nóis Valeu Falou E tchau 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 Tchau